Fala galera, Lucas Mendes aqui do MBL Brasília e vou contar um pouquinho pra vocês o que fizemos nesse último mês de junho. Foi um mês bem grande pra gente, fizemos diversos atos, fomos muito à rua, a campo, tivemos o convite do programa Imparcial, fomos à cidade de Aguas Lindas do Goiás, aqui pertinho de Brasília, na faculdade linear, e junto com o Ian Garceis, que é nosso coordenador, Cristiano Caia de Assiolico, aquele advogado que foi preso no avião pelo ministro Levan Dossi, aquele vídeo que viralizou, você deve ter visto, também está o presidente Mauro Júnior, presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Federal do Goiás, e o Felipe Leitão, que é da faculdade linear. Lá foram debatidos diversos temas, entre eles reforma da Previdência, reforma tributária e reforma política. Também falamos sobre o pacote de medidas de corrupção do ministro Sérgio Moro, também sobre o Escócio e Partido, sobre o STF e os seus limites, e sobre o Entorno DF, que muitas vezes vem sendo esquecido por políticos, mas a gente quer, de certa forma, abranger todo o DF e poder passar para a população tudo o que vem acontecendo e poder cobrar nossos políticos. E, junto a isso, eu queria já desejar aqui um parabéns para o Daniel e para o Ítalo, que são coordenadores do MBL de Ceilândia e de Sobradinho, e todos os militantes também. Eles vêm desenvolver um excelente trabalho nas cidades, acompanhando a política, visitando hospitais e, realmente, mostrando na população o que vem acontecendo em suas administrações. Esse mês foi muito importante para a gente também porque tivemos o primeiro congresso do MBL aqui em Brasília. Foi um evento fantástico. Se você participou, por favor, comente aqui embaixo o que você achou, qual palestra preferiu. E, entre os palestrantes, não posso já te agradecer também ao Miguel Nagib, fundador do Escritório dos Cosmos em Partido, ao Alexandre Guerra, ao Bruno Gershagen, ao Roberto Sandri Jr. e a toda a turma aí, o Kim Kataguiri, Renan Santos, Pedro Heró, Arthur Duval e o Fernando Holliday, que todos eram presentes. Fizemos vários painéis, o debate foi bem bacana, engraçado. Foram temas muito bem bolados para discussão, foi realmente fantástico. Você pode acompanhar um pouquinho dos vídeos também do nosso canal no YouTube. Tivemos também a participação na manifestação no dia 30. Foi um ato pacífico, ordeiro. Diversos brasileiros participaram, estavam bem lotadas as ruas mesmo na manifestação. Contamos com presença de diversos parlamentares lá dentro, diversos grupos, como vêm para a rua, nas ruas, na organização do evento também. Tivemos com o Kim Kataguiri, passeamos entre todas as pessoas na manifestação, várias pessoas tirando fotos. Infelizmente, tivemos apenas um incidente de uma pessoa que acho que não entendeu ainda o que é a democracia, o que é o respeito. E ela se comportou realmente como a obra que a gente só via em manifestações um pouco mais complicadas. Teve uma agressão lá dentro, ficou xingando, mas resolvemos de boa maneira. Afinal, também todas as pessoas em volta dela o repudiaram, tiraram. Então, foi bem tranquilo, apesar desse acidente. E na humanização, foram debatidos o tema lá, o povo pedindo pela reforma da Previdência, sem esses cortes que estão havendo no Congresso Nacional, que seja de forma mais ligeira. E também o pessoal pedindo em prol da Operação Lava Jato. E pensar na Operação Lava Jato, pessoal, que estão tendo no Brasil hoje políticos sendo presos, não só do PT, mas de N partidos diferentes, grandes empresários todos sendo presos. Então, estamos mostrando ao mundo que o Brasil é um país sério, é um país para investimento, é um país onde tem pessoas honestas, porque aqui quem é corrupto a gente manda para a cadeia, que é o que vem acontecendo já. Então, vamos todos sempre apoiar a Operação Lava Jato. Esse mês também, fomos à rodoviária, onde pudemos conversar lá com várias pessoas diferentes, comerciantes, pessoas de várias idades, de todo tipo de renda, e falamos para elas o que é a reforma da Previdência, como isso impacta na sua vida, como isso vai impactar no Brasil, nos investimentos que vão acontecer aqui dentro, na economia que vai gerar, e principalmente no futuro das próximas gerações. Esse próximo mês, agora, os MBLs estão cheias de atividades, então, em setembro, vai ter o lançamento do filme Não Vai Ter Golpe, que é um filme que conta a história, um documentário, sobre o impeachment de Mano Rousseff, e sobre toda a trajetória que fizemos, desde São Paulo, nessa caminhada até Brasília, o acampamento, todo o trabalho que veio das ruas, de todo o Brasil indignado com o que estava acontecendo, e daí sim veio o impeachment. Então, se você quer esse filme aqui em Brasília, comente também abaixo a sala de cinema que você quer, que nós vamos trazer também. Em agosto, não posso já te falar e avisar, que vamos ter o congresso em Goiânia, como é aqui perto, todos também estão convidados. E na próxima sexta-feira, vamos ter um evento na CLDF, onde vai ser uma reunião geral do MBL, e vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que estamos realizando lá dentro, sobre as atitudes dos próximos meses, e você está convidado, é um evento aberto para todos. Tá bom? Muito obrigado, agradeço aqui a todo mundo, que comenta, compartilha e curte nosso trabalho, todos os militantes, todos os apoiadores, muito obrigado. Valeu!